Deixa eu te perguntar uma coisa, o dinheiro é solução ou é um problema na sua vida? Você já teve a sensação do que o dinheiro corre de você? Ou que mesmo quando ele chega nas suas mãos ele arruma um jeito de se distanciar de você? Você já dormiu preocupado com questões financeiras, com dívidas, em pagar suas contas em dia? Você já teve angústia por não ter a vida dos seus sonhos, por não conseguir realizar algo que gostaria muito e que não fez isso por falta de dinheiro? Eu vou te falar alguma coisa, é o seguinte, eu sou o Wallace Lima, sou um estudioso da física quântica, sou um dos maiores estudiosos da lei da atração do Brasil e do mundo que embasa cientificamente essa lei, mostrando o passo a passo de como você se transformar um imã, não só de atrair dinheiro, mas atrair o sucesso e a prosperidade em todas as áreas em conexão com o seu propósito e missão de vida. Isso faz muita diferença, não é só ter dinheiro, mas é ter uma vida que faça sentido. Então o meu trabalho tem sido empoderar pessoas, eu sou escritor, tenho nove livros publicados, hoje sou uma referência no Brasil e no mundo, tenho dado cursos na Europa, nos Estados Unidos e em outros países de vários continentes, meu trabalho tem alcançado praticamente todos os continentes e eu estou muito feliz por ter ajudado a contribuir com a transformação e o empoderamento que leva a autocura de milhares de pessoas. Essa possibilidade está disponível para você agora. Eu estou lançando a minha última turma do curso Salto Quântico do ano, que é um treinamento onde eu integro os conhecimentos da física moderna, da neurociência, da epigenética, da psicologia positiva, da psiconeuroimunologia, de uma forma única no Brasil. Eu sou um dos pioneiros da saúde quântica, esse nome saúde quântica foi criado por mim no Brasil em 2009. Por isso eu te convido, se você está nessa busca de uma nova perspectiva na sua vida, de ser uma pessoa próspera, de acessar a ciência da abundância, então aproveita essa oportunidade. É simples, é só você clicar no botão que está aí e se inscrever nessa próxima turma. As vagas são limitadas e o tempo é curto. Você vai ter a oportunidade de estar frente a frente comigo, num grupo fechado, durante três meses onde eu vou poder te assessorar, pegar na tua mão e entregar os conhecimentos mais poderosos da ciência moderna para que você possa realizar os seus sonhos de maneira consciente e empoderada. Eu aguardo você na próxima turma. Até lá!